Vamos chamar eles? Vamos lá! Com vocês! Eu quero que vocês recebam com muito carinho nesta live solidária a dupla Denis e Paulo e Felipe Ramos! Boa noite, gente! Vamos de moda! Hoje é um dia muito alegre também pra gente estar aqui hoje preparando essa live. Obrigado aí a todos que contribuíram a todos que estão por trás de tudo isso muito obrigado aí, valeu? E a gente vai retribuir isso tudo com música aí pra galera e espero que todo mundo goste todos os telespectadores que estiver nos assistindo gostem da live simbora então? Vamos lá! moreninha linda se tu soubesse o quanto padeces quem tem amor talvez não faria talvez não faria o que faz agora quem te adora não tem valor não vivo sem ti sem ti não sou se eu perder seus beijos juro querida que vou sofrer vou sofrer por ti por ti vou sofrer se tô o meu destino apaixonado eu quero mulher o meu destino o meu destino eu quero não sei se você não sei se eu perder seus beijos não sei se eu perder seus beijos não sei se eu perder seus beijos Vou preparar-te, por ti vou sofrer, se for meu destino apaixonado eu quero morrer. Você já viveu comigo, encheu de amor meu coração, tomou a nossa cama, deixando o gosto da solidão, esqueceu em nosso quarto uma foto sua de carpinteiro. Que hoje em minha vida é meu pedaço de desespero, que hoje em minha vida é meu pedaço de desespero. Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava, que corra e corra pro boteco beber mais uma pra te esquecer. Vendemos assim mais uma, confere as contas lá na tabela, repete aquela canção que eu vejo e choro pensando nela. Vendemos assim mais uma, confere as contas lá na tabela, repete aquela canção que eu vejo e choro pensando nela. Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava, que corra e corra pro boteco beber mais uma pra te esquecer. Vendemos assim mais uma, confere as contas lá na tabela, repete aquela canção que eu vejo e choro pensando nela. Repete aquela canção que eu vejo e choro pensando nela. Não posso ouvir no rádio aquela canção que eu vejo e choro pensando nela. Bate palma aí pra ver se a gente ouve aqui. Bate palma pra mais, pra gente ver lá do fundo. Vê se nós ouve as palmas aqui, né Dennis? Com certeza. Mas com certeza tem gente lá fora batendo palmas. Pra gente é uma satisfação imensa, né Paulo? A cada dia que a gente se encontra pra fazer isso, pro músico é uma alegria. É maravilhoso, realmente. Diante de uma pandemia como essa, os músicos ficam doidos pra tocar, doidos pra cantar. Com certeza. Pra soltar tudo que tem de dentro pra fora, né? A música é vida, né Dennis? É muito bom, é vida. A música faz parte, é vida, não tem pra onde. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Felipe Ramos, uma participação também muito especial. E daqui a pouquinho a gente vai fazer uma grande moda com ele aqui também. Temos muitas participações que também não lembro bem o nome aí. Mas durante a live a gente vai estar todo mundo junto aqui, ok? E é isso. A gente quer que a galera curtam bastante e se divirtam também em casa, né? A gente tá aqui seguindo todo o protocolo de segurança, né? Pra não ter aglomerações. Com certeza. E é isso. Vamos mandar mais uma moda apaixonada. Moda com nós é o que não falta. Se for pra cantar moda, a gente conhece um dia, dois dias. Repertório é o que não falta. E tem muitos cantores, né? Nossa, e a galera que nos acompanhava aí na época de barzinho. Nossa, com certeza tá aí em peso aí já assistindo a gente. Isso é muito gratificante pra gente. Vamos mandar uma moda achonada de mais que essa aqui, ó. Pesadelo. Pesadelo. Deus, essa mulher é minha vida, mas a solidão castiga. Eu não posso me livrar dessa pena que me atormenta. Coração quase arrebenta, paixão também faz chorar. Pesadelo. 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 que é uma live beneficente do nosso amigo Irmão Valdete, Pastor Carlinhos também, o nome do projeto é Mão Amiga, Mãos Amiga, Mãos Amigas, eu acho que é isso, não é isso? Mas enfim, estamos aqui todo mundo em conjunto para ajudar, beleza? Ajudar quem mais precisa, com certeza nessa pandemia tem muita gente até passando fome mesmo. Verdade. E isso é um pouco do que a gente pode fazer por eles, né? Então vamos dar mais um modão apaixonado aqui, ó, jeitão de caboclo, será se dá açaí esse negócio? Rapaz, vamos tentar, né? Açaí. Segura! Quando o sol espenta, cantam cigarras, tem grande algazarra na beira da estrada, Tem das borboletas, tem várias das cores, tem beijar as flores e a desabrochada, Nesse pedacinho de chão encantado, foi abençoado por nosso Senhor. E nunca nos deixe faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor. Ota, três chamados! Daqui a pouquinho tem mais participações aqui na nossa live de hoje. E a galera que também estiver nos assistindo, que puder fazer o pedido da sua música preferida, se estiver no nosso alcance, é com prazer que a gente atende, ok? Não tem como a gente estar aqui vendo os pedidos e a interação da galera, mas pode fazer o pedido aí pela transmissão, que a galera repassa pra gente aqui, ok? Vamos mandar mais uma moda achanada? E lembrando que essa moda é dos nossos amigos André e Andrade, a gente conheceu eles também. Verdade, verdade. Já tocamos também em palco junto com eles, e a gente gravou essa música no nosso DVD, e chegamos no estúdio lá em Goiânia pra mixar o nosso DVD, aí o rapaz até passou um medo na gente, né Paulo? Falou no estúdio lá, falou que o baixista lá era o baixista do André e Andrade, falou, rapaz, essa moda aqui pode tirar do DVD que o André e Andrade não vão aceitar. Dois. Aí eu falei, sério, cara? Sério. Praticamente uma das melhoras, né? Uma das melhores, que a gente ama o André e Andrade, né? As modas dele, e essa música, eu vou te falar, é uma das melhores preferidas da gente. E aí a gente ficou preocupado com isso, e aí falamos, caramba, não tem como a gente trabalhar essa música, e ele, não dá uma brincadeira, os caras gostaram demais da música. Verdade. Falaram que vocês podem meter bronca, podem gravar e repassar. E a gente vai mostrar pra vocês um pedacinho dela, ela é feita na viola, O nosso violeiro hoje não pôde estar com a gente, mas vamos improvisar o sol dela assim, ó. Pássaro Ceirinho. Meu bem, se eu fosse você, Me segurava mais os seus braços, não me deixava sair sozinho, igual um ato sem mim, Voando no espaço, posso encontrar alguém lá fora, e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto, eu posso voar, não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma, viver longe da sua caioca, E quem sai todo dia voando, ele acha um ango, soube e vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho, livremente sozinho, porque... Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Meu bem, se eu fosse você, eu vou me perder. Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Viver longe da sua gaiota E que sai todo dia voando Ele achou quando o sol me vai embora Meu rei, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar, você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar, você vai me perder Aô, Boteco! Tem melhor do que isso, não tem, viu? Gente, se vocês quiserem molhar as palavras Podem molhar aí, tomar aquela cachaçinha É permitido, viu? Pode ficar à vontade Vamos fazer a sequência dessa aí? Bora! Segura aí! Depois dessa não beba a pinga? Depois dessa nós tomamos um aí Tá garantido? Garantido! Não tá bom, prepara essa pinga pra nós então! Segura aí! Cheguei lá Beira do portão onde as ondas se espalham As garças dão meia-volta e sentam na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ontem eu vim da minha terra despedida para a entraia Eu passei em Mato Grosso, entrei em terras paraguaia A tinha revolução Em frente a fortes batalhaia A doar, saudade gorda como ação de navalha O coração fica aflito Bati uma outra falha E os olhos se enxergavam Que até as vistas se atrapalham Aê, tá tranchonado! É assim que a gente gosta de ver É a galera feliz aí em casa Assistindo os modão que a gente pode fazer E aquilo que a gente pode fazer de melhor A gente tá fazendo, não é isso? Com certeza! E essa live é beneficente exatamente pra ajudar as pessoas Quem mais precisam Tem muita gente que realmente tá muito precisando Precisando de uma cesta básica Os amigos empresários Aqui da nossa cidade Em peso Estão contribuindo Com esta live também Exatamente pra ajudar as pessoas Beleza? E agora chegou a hora Da gente tomar a nossa cachaça E se preparar Pra chamar a nossa primeira A participação de hoje Aqui na nossa live O nosso amigo Felipe Ramos Para quem não conhece Ele também teve as suas duplas aí na vida Hoje é cantor solo E tá sempre junto com a gente Fazendo aí As brincadeiras nossas Quando a gente junta Fazer umas rodas de viola Quero apresentar pra vocês O meu amigo Felipe Ramos Quanto ele fala Nós bebe a pinga Valeu Denis Valeu Paulo Eu é que agradeço Por vocês Tá contando comigo aqui hoje Nessa live, né? Beneficente Feita pelo irmão Valdete Vereador lá de Palmital Nossa, quando eu fiquei sabendo Que ia ter essa live aqui Que eu ia estar junto Com esses caras aqui Pra mim foi Prazer, viu? É sempre uma satisfação pra gente, viu? E Então Primeiramente Eu queria também Essas músicas Que a gente vai cantar aqui agora Eu queria dedicar pro pessoal Lá de Minas Gerais Mais específico Luislândia Minas Gerais Especialmente pra minha mãe Angélica João Paulo Fred Ramos Vocês que estão ouvindo aí Diretamente de Minas Gerais Agora a gente vai fazer aqui Uns modão aqui, né Paulo? Vamos lá Com certeza Bora mostrar a voz Do nosso amigo Felipe Ramos Eu tava ansioso Esperando por esse momento É, oi E eu tava aqui já Só prestando atenção aqui Já doido pra não acabar Essas músicas de vocês Ele já tá suado Já suou sem cantar E agora suar Vai suar Pois é Eu viajei aqui, moço Então vambora fazer lá Vamos preparar? Vamos Bora mandar um Zezay Luciano aí pra ele Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu já amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você é minha luz Estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chamas que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou Chuva que molhou Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem no céu Vem no céu Meu bom de mel Meu bem-� Rider Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim 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 Essa... Essa próxima música É bem difícil Essa próxima música aqui, Denis Eu queria oferecer pra galera de São Francisco São Francisco e região, Brasília de Minas Tá lá marcando presença, lá assistindo a gente É mais um ano do Zezé Segura aí, Paulo Mais ou menos assim Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho Amor de carnaval Ando e aqui, voou no meu quintal Acordei a tempo de me proteger O que eu tinha aqui me leva pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Tô tradições no coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já não sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueça às vezes a razão Me escancar o coração Pra você mudar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho Amor de carnaval Ando e aqui, voou no meu quintal Acordei a tempo de me proteger O que eu tinha que me levar pra você Dou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições no coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já não sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueça às vezes a razão E escantar o coração Pra você lutar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Alta moda achonada Felipe Ramos Essa é apaixonada demais Felipe Ramos Vamos fazer um poporri? Vamos relembrar mais uma moda apaixonada Que a gente costuma cantar aí É do Jair Rodrigues Essa é boa demais É praticamente inerta Quase ninguém conhece Essa aí Eu queria oferecer essa também Pro pessoal lá do Luzlândia Beleza? Certeza Especialmente pra minha mãe Essa música aqui A gente ouvia demais Nossa, essa música aí É uma canção, né? É uma... Oi? Quando era menino Na época na roça É bom demais, né? Nossa Deitado na rede, né Paulo? E da Bahia Melhor ainda Vixe Maria Rapaz Da Bahia Eu só gosto das Baianas Pois é Bom demais Essa música aqui Cadê a água? Cadê a água aí pra galera? A gente pede a água E traz uma bebida Mas tá bom demais É líquido, né? A resenha aqui atrás Dessa galera Eu vou te falar Pois é Tem que ficar quieto Segura a fim O nome dela é Majestade Sabiá Majestade Sabiá Meus pensamentos tomam forma Eu viajo Onde Deus Um videotape Que dentro de mim Retrata Todo o meu inconsciente De maneira natural Tô indo agora Tô indo agora pra um lugar Tô de um meio Quero uma rede De feguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para a majestade Sabiá A majestade Sabiá Tô indo agora Tô indo agora Todas me dando passagem Perfumando o corpo Tô de um meio Tô indo agora Tô indo agora Pra um lugar Tô de um meio Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para o majestade Sabiá A majestade Um sabiá Essa viagem Dentro de mim Foi tão linda Vou voltar a realidade Pra esse mundo De Deus Pois o meu eu Esse tão desconhecido Eu jamais serei traído Pois esse mundo Sou eu Tô indo agora Tô indo agora Pra um lugar Tô de um meio Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para a majestade Um sabiá A majestade Um sabiá Outra moda sonada Felipe Ramos Essa faz lembrar Essa faz lembrar Muita coisa né Você entrei melhor Que isso aqui Não sou Alô Johnny Pode chegar pra cá Ver pra gente Que eu já me perdi Quem vai entrar Ah tá Agora eu quero Convidar aqui Também mais que um amigo O nosso amigo Serginho Pra fazer aqui também Uma música aqui Com Denis e Paulo E banda E juntamente também Com nosso amigo Felipe Ramos Chega pra cá Serginho Cabrabão Nosso conterrâneo Também lá de Minas Gerais Ok Esse modão aqui ó Mais ou menos assim ó Vamos lá Segura Serginho Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais E foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode mais julgar Os sonhos que me tem E quanta insegurança A mim deixou Adeus Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Sem maldade Fiz o meu papel E eu quis oferecer Do que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui vié Amei você Mas hoje eu posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Ela era a bijuteria Das mentiras Das palavras doces Me calou O teu olhar No frio Da beleza Do teu rosto Escorre Um coração Vazio E no brilho de uma pedra Amei você Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer E no brilho de uma pedra E no brilho de uma pedra Esse é o nosso amigo Esse é o nosso amigo Serginho Obrigado Pode vender seu peixe Fala aí da sua carreira Rapaz Como tá Como é que tá as galinhas caipiras Lá na nossa Minas Gerais Tô doido pra ir lá Como é que vai Rapaz Você tá me devendo Uma galinha caipira O caldo dela Pra nós tomar com pinga Lá na sua casa Até hoje eu não vi Verdade Vai cumprir esse negócio Tá marcado tão Negócio é ligeiro aqui Rapaz Prazer em cantar Com esses caras aqui É a gente que agradece Felipe Rã Tá junto com a gente Sempre aí Fazer tempo que eu não te via Né negão Demos olha pra frente Que atrás tem gente Pra onde você tava andando Pra onde você tava andando Pra onde eu não te vi mais Olha aí Tá vendo Olha o Dormachão Surando aí Serginho Parece que fiquei sabendo Que a A moça que vai cantar também Na participação É parente de você É minha sobrinha Fala aí o nome dela Milene Cristina Milene Cristina Canta muito bem Já vi ela cantando Minha sobrinha Já já Aqui na nossa live aqui A Milene Cristina Estará aqui com a gente também Canta muito Viu Vocês vão ver Aguardem Também tem os meninos Também tem os meninos Né O É o Paulo e Fernando Paulo Henrique e Fernando Os nossos amigos aí Com certeza Junto com a gente também Nossos amigos aí Da nossa cidade Rapaz A nossa cidade é repleta de artista Né cara É um celeiro de artista bom aqui Muito É uma pena que Essa pandemia Tá todo mundo quietinho Não tem como trabalhar né Mas Deus vai abençoar Que isso tudo vai passar E a gente vai voltar A ser feliz Então segura Eu quero convidar aqui agora O Johnny Pra falar Segura aí As nossas tretas Os nossos erros Mas é uma coisa feita com muito carinho É E com dedicação Porque Dedicação é quando você prepara O espírito Quando você prepara A alma Para poder É Fazer E levar O melhor Que nós podemos oferecer A você Que está em casa Ok Vamos chamar aqui no palco Milene Cristina Pense numa mulher linda Gente Milene Seja bem vinda Olha só gente Por favor Fica aqui do meu lado Milene Vou pegar um pouquinho Da sua beleza A câmera está focando você ali O Brasil inteiro O mundo inteiro Está te vendo Através do Facebook É isso Gente ó Milena Quais são as suas redes sociais Fala logo aqui pra gente Divulga Pra que as pessoas Possam acessar você Conhecer mais você E você A partir disso Vai estar aqui Com a gente Fazendo o melhor da música Boa noite gente Meu nome é Milene Cristina Eu sou da cidade De São Francisco Minas Gerais Vim morar aqui Em Brasília Mais ou menos Uns dois meses É É um prazer Estar aqui nessa live Muito obrigado De verdade Pelo espaço É Vim pra Brasília Pra viver da música Infelizmente Estava dando tudo certo Graças a Deus Mas infelizmente Teve esse lockdown Mas É aquilo né Na nossa vida Sempre existem lutas Mas É Não desistir né É a vida que segue Não vou desistir De jeito nenhum E é isso gente Espero que vocês gostem Das minhas músicas Que eu vou cantar aqui As minhas redes sociais Milene Cristina Oficial Não confunda Não é Milena É Milene Milene Cristina Oficial Tá bom É isso Obrigadão Espero que vocês gostem Tá Milene seja bem vinda Uma moça bonita Muito simpática Pode sentar aqui Pode sentar aqui Na cadeira do Felipe Nosso Zezé de Camargo Cover Fique à vontade A nossa banda Temos aqui Eu queria que a banda Acompanhasse ela Porque Ela já toca né Mas a banda Só vai fazer acompanhamento Sim Enquanto isso Você toma uma cachaça Mas o pau né Denis e o Felipe Tá liberado Tá liberado Eu tô de costa Pra câmera aqui Pra falar com vocês Mas gente olha só A beleza dessa mulher Ilustra né Todo o ambiente né Paulo Não precisa de tanto homem Aqui Pelo amor de Deus Chega O palco diferenciou Bastante aqui viu Milene O palco é todo seu Temos ali o Dudu Rodrigues Obrigado Dudu Rodrigues Um grande músico Da banda DKDW Obrigado Temos o nosso amigo ali Mega Olha Olha o cowboy O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar Temos aqui no baixo O nosso amigo Pituca Conhecido como Pituca Pense no monstro No contrabaixo É ele Gente olha só Cuidem bem da Milene Viu gente Cuidem bem da Milene Senão Serão demitidos E eu pensando que o microfone Tava lá Veja os seus cabelos Seus homens caídos Negros como a noite Que não tem no ar Seus amores de rosa Para mim sorridos E a doce negros de rosa Nesse seu olhar Minja da pele morena Minja da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Minja A sangue do peça A sangue do peça Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando for embora Para de sante E chegará a hora De dizer Seja Deus Pega nos meus braços Sou mais um estante Deixa os meus lábios Se unir aos seres E já levarei Saudade da felicidade Que você me deu E de a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai Pega nos meus traves Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Desde este que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me deixou pra entender Encarar uma cor E como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me deixou pra entender Na página de amigos Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama de Jeitodô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele nas fora E a mulher na moradeira Eu passo o cor e mando embora Tem pressioneiro inocente No fundo de uma pressão Tem muita sogra em branqueira Tem violer de punhão Aos prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em branqueira Eu dou de laço dobrado E os violer de punhão Os meus vestes são quebrados Guaiano do Rui Barbosa Rio Grande E Deus de tudo Meninas do Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Guaiano do Nascimento O seu rei das coxinhas Paulo, já ninguém acontece Só é um brasileiro Guerreira Quero ver cabra de preto Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás O meu pagode está mandando No estado de Valdomiro No estado de Valdomiro Em Brasília É o soberano O repique da viola Para você E o chão Goiânio Vou fazer a retirada Despedir dos policiais A Deus Eu já vou embora Que Goiás Está me chamando Eita, modão boa Gente, muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe vocês Muito obrigada de você Muito obrigada de verdade Me sigam nas redes sociais Milene Cristina Oficial Espero que vocês tenham gostado Gente, obrigada Essa banda maravilhosa E é isso aí, viu gente Brigadão Meu bem, eu queria Que você voltasse ao mesmo Ais... 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 Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que lá despediram, você não deu Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de coelha Jogado no canto com marca de amor Vestido de seda, o seu maniquinho também te deixou Além do cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da penteadeira Não sei o que eu faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando eu vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meu jovem chorando Não vou na cozinha pra não ver meus corpos vazios da mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda, o seu maniquinho também te deixou Além do cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que eu faço sem meu grande amor Rapaz, faltou falar pro cara lá Mas tá valendo, é assim mesmo Tá bom demais Faz parte, faz parte Faz parte, vai Última adeus aí Lá maior, agora lá Chora Essa é boa Essa é a última vez que me vejo Somente me dizer adeus e paz Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi E o meu sonho de amor morreram Quando no seu coração eu morri Segura a ilusão da vida Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com despreza, sim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi E os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morri E os meus sonhos de amor morreram Eita, nós! Agora a banda aí, vou te falar, hein? Os caras... Paulo vai achonar! Paulo toca demais, hein, Paulo? Além de cantar muito, toca pra caramba! Nada, a gente improvisa isso aí! A gente faz o que pode, né, vamos dizer assim? Faz o que pode! Rapaz, que coisa boa é cantar, hein, cara? Rapaz, pra mim é vida, né? Faz parte da minha vida! Acho que se eu ficar sem a música, eu vou viver menos! Eu penso assim, acredito? Cara, aqui tá maravilhoso! É bom demais, cara! Também amo demais! Pra quem não conhece a gente, a gente Somos de Tavocas do Brejo Velho Bahia, né? Estamos aqui em Brasília desde 2015, parceira! Exatamente! Trabalhando! Exatamente! Já acostumou com o Sebastião, já acostumou com a nossa casa, né, velho? Sim, dá um parabéns pra cantora ali, moço, só que a de São Sebastião também, tá aqui agora? A Milena, rapaz! A Milena, canta demais! Rapaz, aquele cara canta alto demais! É o Felipe, né? É o Felipe, né? É o Felipe, canta pra caramba! Felipe Ramos! Rapaz, a gente tá com música nova também, vou te denunciar, alude, né? Exatamente! Pesquisar no YouTube lá, que tem umas músicas... Olha lá, o cara já curtiu já! Paulo Henrique e Fernando! Passeiro! Vamos catar a saideira? Eu queria ver você fazer a primeira agora, parceira! Faz a primeira e que eu faço a segunda pra tu, velho! Quer ver a segunda e ela fazer a primeira, nego, velho? Não, vai lá! Só o maior! Só o maior! Vou levar aqui, sei lá! Que paixão e desenganos Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando louca Ai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Choro! Choro! Só o fone dele com a visão, hein? Brilha de minha vida O paixão é minha vida Preciso com o som e brilhante O meu coração é meu Dia, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar ausente Ai, meu bem Longe dos carinhos Longe dos carinhos Ai, ai, ai Longe dos carinhos Seu amor tem que ser meu Eu quero cair nos seus braços, o resto da minha vida Serei o mais feliz, ai meu bem, junto com você querida E aí, garoto Rapaz, eu tô esquecendo a letra, velho Segunda, eu falei, do primeiro, o cara errou, hein Sacanagem Vamos fazer a última aqui E deixar os caras aguentados Pode ficar à vontade Mas pode cantar mais Vocês que mandam Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cena fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando o jardineiro Plantava o efeito E ao correr do dia Ele foi crescendo E ganhando vida E quando eu sofria O meu efeito Floridão Junto a minha sela Hoje tem a altura Da minha janela Só uma diferença Tá entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Se for paracita Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando a morte Hoje Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me passava Depois de praia Por isso Por isso abatei E agora Só tenho Sua companhia Eu efeito Floridão Junto a minha sela Junto a minha sela Hoje tem a altura Da minha janela Só uma indiferença Tá entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Eu efeito Floridão Ó O Boteco Aí a banda foi né Aí sabe a moda Tamo em ferrojada hein cara Tamo sim Tá bom Vão demais Vão demais da conta Ô mais uma vez Dá parabéns ao nosso parceiro Valdete né cara Pela essa atitude legal né Tá fazendo uma live solidária Pra ajudar quem mais precisa Nesse momento tão difícil Que a gente tá passando né cara É verdade E com certeza, né, e parabéns a todos Ai, ai, ai Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse, por favor, me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje vim te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dava amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Não sei o quanto eu errei Você, meu amor, eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não Cuidei bem de nós Estou Alô, moda, amor Dá pra beber cachaça, é pra sempre Ai, ai, ai Hoje eu sei Hoje eu vim te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dava amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu errei Você, meu amor, eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós Não precisa perdão Hoje assumo que não cuidei bem de nós Oh, boteca Valeu, valeu, galera Valeu, galera Chega mais, John Valeu, bando Parabéns, hein, seu foneiro Chega mais Nossos parceiros Denis e Paulo Queremos agradecer aqui O nosso parceiro Valdete Pelo convite Tá participando dessa live aqui, né, parceiro? Ô, ô Nosso parceiro João Reg Tem que fazer uma, pô É isso aí, galera Valeu Nosso muito obrigado a todos vocês Que estão curtindo a live É isso aí Até mais Fica pra cá Pra poder finalizar com chave de ouro Obrigado a Joel do Jornal Mangueirau E toda a sua equipe Aí que tá fazendo essa transmissão A todos os artistas A todas as pessoas A todos os telespectadores Que estão em casa Assistindo essa nossa live Obrigado a vocês pela paciência Pela audiência Que Deus abençoe a cada um de vocês Fiquem com Deus Até mais Valeu Quero mandar também um abraço Ao meu amigo Nélio Telles Subsecretário Da Secretaria de Agricultura Do Distrito Federal Meu grande irmão Colaborador da cultura De Brasília Obrigado Deixa eu matar aquela saudade É uma saudade ter um ano Que a gente não Não faz aquela Apresentação de cantor, né? Então vamos lá Com vocês O Denis e Paulo E Felipe Ramos Copo de cerveja Libroçado sobre a mesa O copo era minha companhia Já som desce mais um Num porre de espuma Eu vou beber a terra E a erudia Desculpe meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje choro a falta Desse amor Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje choro a falta Desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cai na mesa Seu retrato Eis amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto Três no quarto Copo de cerveja Negruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Desculpe mais um Num porre de espuma Eu vou beber a terra E a erudia Desculpe meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje choro a falta Desse amor Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje choro a falta Desse amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cai na mesa Seu retrato Beijo amigo Esse rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto Três no quarto Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grades de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome eu não sei Assino com X Meu Deus Não diz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirei daqui Eles pensam que estou pedindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condentado Eles pensam que estou pedindo Mas é a pura verdade Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado Não lembro o passado O que vocês vão mandar aí Gente Agora está À disposição de vocês Nós estamos separados Há mais de anos Mesmo assim Mesmo assim Te amo tarde Não consigo te esquecer Sua imagem está gravada Em minha mente E me deixa tão carente Independente de você Vamos lá e ver você Com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós No momento eu sinto Isso é o meu fim Isso é o meu fim Nós estamos separados Há mais de anos Entre nós No momento eu sinto Uma coisa estranha Eu sinto uma coisa estranha em mim Isso é o meu fim Isso é o meu fim O que eu sinto É o meu fim Eu sinto uma coisa estranha em mim Eu sinto uma pessoa que varia com o mundo E logo mais a gente encerra com a nossa amiga, pode ser? Tá, beleza então. Realmente vai embelezar o negócio, porque só tem macho feio aqui. É muito bom ter a presença de uma moça linda aqui do lado nosso. Nossa senhora, vou te falar. Vamos lá? Por isso que eu já tô bebendo, porque eu tava bebendo e só tinha gente feia aqui, nós machos. Eu dei. Nós podemos fazer a primeira parte com o Paulo e ela faz a segunda parte comigo, beleza? Então vamos segurar assim, ó. Alô, prefeito Edson. As águas de São Francisco estão por cima da ponte. Mas esse é o grande motivo que eu não pude atravessar. Fiquei a noite inteirinha ao lado da morrinha esperando as águas baixar. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. Muitos beijos e abraços pra aumentar o amor da gente. E eu perdi na São Pedro, que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As águas podem aumentar e meu amor, fica com o pé. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. E eu perdi na São Pedro, que aumentasse a enchente. São Pedro, eu estou gostando. As águas podem aumentar e meu amor, fica com o pé. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. As águas podem aumentar e meu amor, fica com o pé. Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente. Vamos fazer no Mi Maior, Mi Maior. Puxando o Mi Maior, Dudu! Aô! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê! Jogarão pelando, sabe a canção do mundo cheio de barco Aô! Tchê, tchê, tchê! Por Nossa Senhora que eu sento ferido, vivo arrependido por ter me deixado Nessa nova vida aqui na cidade, e tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que ninguém quer bem, mas não me convém Eu tenho pensado, eu brinco com pena, mas essa morena, você sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando, alto está soando, porra, eu tô ligado Aô! Tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Sou tão calhado, mas não tenho tato, eu sou bem guiado pelas mãos de mim Tchê, 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 tchê! A minha amazinha já telegrafei e já me dansei De tanto sofrer Nessa madrugada os paredes partindo Da terra querida que eu venho nascer Já ouço sonhando, lugar do plantão O inoculpeando no escurecer A lua prateada, a glória das estradas A relva molhada fez anoitecer Eu preciso ir, caber tudo ali E foi lá que nasci, eu lá quero morrer Valeu! Obrigado, gente! E aí pode falar, Felipe Ramos, Paulo Quero agradecer novamente aí a banda Que sempre nos acompanha E tiveram aqui junto com a gente Fazendo essa live maravilhosa Nada ensaiado Foi tudo no básico mesmo Foi tudo na Tor Mas bom demais Eu fiquei feliz Por estar também Ajudando alguém Gente, muito obrigado Fiquem com Deus Valeu meus amigos e amigas do meu Facebook Valeu por tudo Tamo sempre junto E até uma próxima Se Deus quiser Eu queria agradecer ao Valdete mais uma vez Pelo convite Agradecer também ao meu amigo Tione Que o cara é um bom lucrutor mesmo Artista Agradecer toda a banda Paulo Souza Com certeza, tem que me agradecer É, tu é o cara Nunca foi preciso É não, eu tô sempre junto com vocês Agradecer as participações O Paulo Henrique Fernando A Milena Que é show, né? Deu toda essa Essa Esse show Esse show aqui, né? E... E o Paulo Henrique Fernando Uma dupla bem afinada também Os cabra bons Afinadíssimo, rapaz Vamos marcar mais vezes pra gente A gente tem que fazer mais moda aí Fazer moda aí Comer pé de frango Então é isso aí Muito obrigado a todos Todos os telespectadores, né? Que estão assistindo aí E é isso aí Paulo Até uma próxima Bom também Valeu Felipe Esse é o nosso amigo Felipe Gente, eu quero agradecer também A todos vocês Que estão aí do outro lado da telinha Nos assistindo Que ficou até agora Essa hora Pra Prestigiar o nosso trabalho E eu agradeço de coração A cada um de vocês E a toda a equipe Que montou esse cenário Aqui pra gente Nosso amigo Johnny Que é um Pra não falar o nome, né? Produtor de eventos Produtor de eventos Muito competente Eu ia falar um negócio aqui Mas eu resolvi não Porque tá ao vivo Não, não é isso não Você quer falar que ele tem chifre? Você fala logo, pô Tem nada não Você já falou Não vou falar mais nada Pronto Ele já sabe já, moço Então pronto Esse é os meus agradecimentos A vocês Obrigado a todos Que estão aí E a nossa equipe Que tá aqui mexendo Com a produção E o nosso amigo Johnny Vai ficar com a palavra Agora pra vocês Obrigado também Deus abençoe A cada um de vocês A captação de áudio aqui Muitos profissionais Valeu Pessoal Tamo junto Gente, obrigado Obrigado Banda Obrigado Denis e Paulo Obrigado Felipe Ramos Obrigado Paulo Henrique Fernando Obrigado Milene Cristina Milene Cristina A mulher Velho Marinaldo A mulher além de bonita Canta muito, né cara Então É um passaporte aí Pro sucesso Você é de todo o Brasil Que tá vendo a gente Você é do mundo inteiro Porque o Facebook É pro mundo inteiro Quando essa pandemia passar E você quiser fazer A sua festa de aniversário A sua festa de 15 anos A sua festa de forró Contrate essa galera Leve essa galera Leve a Milene Leve Denis e Paulo Leve Paulo Henrique Fernando Leve Felipe Ramos Leve Serginho Leve todo mundo Né parceiro Que Deus abençoe a todos Obrigado Por essa noite Obrigado Obrigado Por tudo Que você tem feito E obrigado Pela companhia Dessa noite De entretenimento Com essa live Solidária De Denis e Paulo E convidados Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Até os seus lares Boa noite Tchau 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 Tchau